Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva a Clélia! Viva! Nossa, não sei por que eu sou um casar toda. Clélia, é o seu aniversário. Ah, mas eu preciso fazer um comício, bastava dizer feliz aniversário. Gente, eu guardei todo o meu salário pra essa noite tão especial. Nossa, o que será esse aniversário? Que horror! Ah, Clélia, esse mercado é tão lindo. Olha quantas promoções aqui. Lembra aquele vestido que eu te dei no seu aniversário, ano passado? Então, foi aqui que eu comprei... Não sabe de brincadeira, né? Aquele vestido, aquela cachorra deitou em cima e no dia seguinte apareceu com sarna aí. Clélia, você prefere churrasco ou pizza? Eu prefiro ter um tétano, churrasco, pizza. Ah, não. Amanhã tem uma reunião muito importante. Mas você merece, Clélia. Você é incrível. Já sei. E se a gente fizesse um coquetel? Só se for com o tétano, é uma louco nova, hein? Gente, eu tive uma ideia. E se a gente fizesse a noite da sopa tropical? Lembra quando a gente levou a Clélia pra Bahia? Eu não achei de pagar meu carro pra isso. Você tá de brincadeira, né? Naquele dia, aquela sopa quase saiu pela minha boca. Ah, Clélia, você é tão desagradável. Você só menospreza a nossa tentativa de te dar um feliz aniversário. Não tem culpa com meus amigos, não são... Não me aguenta a minha franqueza.